Olá meus amores! A receita de hoje é um pudim de morango que é muito fácil de fazer. Então vamos aos ingredientes. 250 ml de água quente. 2 envelopes de gelatina sabor morango. Agora vamos bater por 1 minuto. Até dissolver a gelatina. 1 caixa de leite condensado. 1 caixinha de creme de leite. 350 ml de leite. 1 colher de sopa de suco de morango em pó. Agora vamos bater por cerca de 2 minutos. Agora vamos despejar a mistura em uma assadeira untada com óleo. Vamos cobrir com um papel filme. E vamos levar à geladeira por 6 horas. Depois de 6 horas na geladeira, agora vamos desenformar o pudim. Está pronto o nosso pudim. Agora é só aproveitar. Essa foi a nossa receita de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, curte e compartilha. Comenta aí embaixo o que achou. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.